Olá, então tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu venho-vos mostrar sapatos que eu comprei no AliExpress. Bem, gente, a realidade é que eu nunca tinha comprado sapatos no AliExpress. Aquilo que eu compro mais é maquilhagem e até mais do que isso coisas para as unhas, acessórios tanto para a minha máquina como com as unhas de gel. Também já comprei alguma roupa, principalmente lá no início. E uma coisa que eu nunca tinha comprado realmente eram sapatos. Também já comprei coisas para a casa e, assim, hoje eu vou falar só de sapatos. Eu decidi comprar três modelos diferentes para nós fazermos um vídeo e falarmos sobre eles. O que é que eu achei, o que é que eu não achei, se valeu a pena ou não. Vou começar, então, por uns chinelinhos de dedo. Eu vou primeiro colocar a foto aqui ao lado. São os chinelos pretos com as partezinhas para agarrar ao pé. Numa espécie de setinho muito bonito, muito brilhante. Foi, então, isto daqui que eu recebi. Todos os anúncios onde eu comprei a tabela de tamanhos era a tabela europeia. Já vinha com os tamanhos europeus. E também tinha uma tabela para vocês seguiarem pelo tamanho do pé. Comprei 39 de todos os sapatos porque é esse o número que eu calço aqui. Foi, então, estes os chinelinhos que chegaram. Vocês podem ver aqui que é o número 39. Posso vos mostrar em detalhes este solo. Posso vos mostrar em detalhes a sola, como é que é. E como é que é esta parte de cima. Que foi aquilo que me fez realmente comprar o sapato. Ele é muito, muito bonito. Eu paguei a bagatela de 2,64 euros neles. Eles são muito levinhos. Todos os calçados vieram extremamente mal embalados, na minha opinião. Eles vieram todos em saquinhos. Só vêm, tipo, envelopes de plástico sem nenhuma proteção. Nem eram aqueles com plástico boiado, não. Vieram só assim. Vieram, tipo, embrulhados. Tipo, um no outro. Só vêm, tipo, assim, encaixados. E dentro desse envelope e mais nada. O que é que aconteceu com quase todos os sapatos? Não me servem. Pelo menos dois destes não me servem. Um deles é o chinelo. O meu calcanhar, tipo, apoia aqui. Mas faz um redondo para trás. E realmente não fica bonito. No pé. Aquilo que eu vou fazer é passar estes calçados para a frente. Porque se não, eu não vou deixá-los aqui. Porque o meu pé nunca vai encolher. Mas ele é muito bonito. Ele é bastante real. Ao que vocês veem na fotografia. Não achei que fosse muito diferente. O desenho também é muito bonito. Só por dizer que ele veio amassado em alguns sítios. Tipo, a borracha da sola dele veio amassado em alguns sítios. O que é uma coisa que não é esteticamente muito bonita. Mas também temos que ter a ideia que foi muito barato. E foi do AliExpress. Uma coisa também. É que eu pensava que este tecido seria um tecido mais grosso. E com melhores acabamentos. Não. Apesar dele ser muito bonito. É um tecido muito fininho. E por dentro tem alguma coisa a fazer. Uma espécie de enchimento. E a dar-lhe mais grossura. Depois passaremos para umas sandálias. Estes são um tipo de sandálias que eu gosto muito. Sempre quis ter uma. Mas são umas sandálias muito simples. São aquelas sandálias com apenas uma tira no tornozelo. E uma tira aqui assim no pé. Normalmente fica muito bonito. Com qualquer tipo de vestido. Ou qualquer tipo de roupa que vocês tenham a usar. Complementa o vosso look. E foi por isso que eu hoje decidi comprar. Elas custaram 8 horas e 5 cêntimos. Ou seja, também foram muito baratas. Têm um salto baixinho. Muito bonito. Uma coisa que eu notei logo quando elas vieram. Eu só utilizei uma vez. Mas já o consegui utilizar. Mas uma coisa que eu notei quando elas vieram. É que a sola já vinha um bocadinho gasta. Já não vinha com aquelas marcas. Que suposto que também teria. E que se conseguem notar de uma forma muito leve. Ainda por cima. Porque eu agora já os utilizei. Este é o único sapato realmente que eu vou conseguir utilizar. Ele também não está no meu tamanho perfeito. Mas num dia de inverno onde o meu pé não soa. Não vai escorregar. E eu vou conseguir utilizá-lo. Uma coisa. A sola não é do tamanho do sapato. E eu acho que vocês vão conseguir ver aí. Eu espero que realmente que dê para perceber. Que a sola não é do tamanho do sapato. Então isso com certeza é um ponto negativo. Outro. A qualidade do material é muito muito má. Isto aqui não é uma camurça. Isto aqui não é uma napa. Isto aqui não é nada. Isto é tipo um pedaço de tecido. Com papel. Sabem? Vocês tocam e parece mesmo realmente um cartão. Que se vocês dobrarem. Vai vincar. Sabem? Então. Não é com certeza um sapato que vá durar muito tempo. Nem algo que se pareça. Até acho que vai durar muito muito pouco tempo. Os acabamentos dele também são péssimos. Esta palmilha. Que está aqui bege. Não está minimamente centrada com o restante do sapato. Aqui atrás novamente as coisas têm um contraforte. Que serve para dar mais rigídeas ao sapato. E deixá-lo mais fixo no bolso do pé. Este aqui tem. Mas é um contraforte muito muito frágil. Muito fraco. Vocês tocam realmente. É um bocadinho mais duro. Mas é completamente inútil. A tira também é de um acabamento assim. Péssimo. Uma coisa que eu também não gosto. E que para mim perdeu pontos. É esta forma de fechar. Que vocês encaixam isto por trás da fivela. Tipo, acho que era muito melhor ser uma fivela de verdade. E isso para mim já ia ganhar pontos. De qualquer forma, o produto que eu recebi também é igualzinho ao da foto. Eu não posso reclamar. Porque realmente é igual. E eu paguei muito barato. O último produto. E o que eu estava mais entusiasmada. E que me deixou mais desiludida. Foram estas botas. Estas botas. Que têm um cano super comprido. E que supostamente seriam assim um xodozinho. Sempre quis umas botas destas. Encontro muitas na Primark. Começo com um saltão aqui. E eu queria umas que fossem assim rasas. Que eu nunca nunca encontro. Então, a sério. Quando eu as vi. Eu decidi que iria fazer este vídeo. E que iria comprá-las. Peguei também só 10 euros e 1 cêntimo. Então foi muito, muito baratinho. A sola dela é muito boa. Tipo, é uma sola relativamente grande. E parece-me ser uma sola que vai resistir e durar algum tempo. Porque ela é bem durinha. Aqui à frente. A bota também não é assim totalmente mole. Sabem? Tem aqui alguma coisa. E atrás também é aquele contraforto muito fraquinho. Que eu vos falei há bocado. Mas pelo menos tem alguma coisa. E depois então esta partezinha de tecido. É um veludozinho. Que é muito, muito bonito. Os acabamentos da bota não são nada feios. Nada feios mesmo. A bota parece-me muito, muito bem acabada. Por exemplo, os sapatos. Eles têm uma marca de cola aqui embaixo. Um acabamento muito feio. Já estas botas não me parecem tão mal. O que é que aconteceu? Tal como os chineles. Comprei na numeração 39. E não me serviu. Primeiramente não me serve na perna. Isto não tem largura suficiente para a minha perna. Mas seria um problema que eu resolveria facilmente. E eu iria abrir a costura aqui atrás. Enfiar aqui um feijo. E apertaria o feijo. Não iria ser por aí. Mas no caso não me serve mesmo no pé. Aquilo que eu fiz foi puxar esta parte assim para baixo. E experimentei só no pé. Mas no meu pé também não cabe. Eu com certeza vou passá-las para a frente. São umas botas muito, muito bonitas. Não estão de todo mal acabadas. E não me parece que alguém vá levar a mal de as receber. São muito bonitas. Mas infelizmente não me serviram. A foto também é muito, muito realista. Sabem? A única coisa que eu não achei tão igual foi o lacinho. Que vocês veem na foto atrás. Eu vou deixar as fotos aqui ao lado. Aparecer para vocês conseguirem ver. O laço parece-me um lacinho de cetim maior. Mais delicado. Mas no caso não o é. E uma coisa também interessante. Isto eu não sei se vocês tenham a oportunidade de comprar ou com pelo por dentro. Ou sem. O que é uma coisa muito boa para o inverno. Essencialmente. Outra coisa também é que ali aquelas botas parecem mais compridas do que estas. Eu não tenho exatamente a certeza. Eu acho que se estas me servissem. Elas ficariam tipo no joelho mesmo. Não iriam ficar assim com um espacinho para cima. Como dá para ver em algumas fotos. Mas também não iria ser por aí. Eu gostei muito dos calçados de estudo que comprei. E realmente fiquei triste de eles não me servirem. Provavelmente eu deveria ter escolhido um tamanho maior. Mas e na tabela. Vocês tinham um tamanho que eu pensei que fosse do pé. Então eu escolhi por aí. Por exemplo os chinelos. A medida que tinha do 39. Eu medindo a sola é a medida da sola. Então eu deveria ter apostado num número maior. Para não correr o risco deles não me servirem. Estas sandaldas eu não tenho certeza se eu as vou passar para o frente ou não. Elas servem-me. E provavelmente eu vou mantê-las durante algum tempo. Até comprar umas outras. E depois vou substituí-las. E vou oferecer a alguém que realmente calça um 38. E que possa dar a utilidade. Que eu não vou dar a estes produtinhos. Dando assim uma opinião final. Eu acho que realmente o AliExpress tem muitas coisas boas. Mas também tem muitas coisas que são desnecessárias. E que mais vale vocês comprarem em loja. Como por exemplo a roupa e os sapatos. Coisas de unhas. Maquilhagens. Tem acessores para a casa. Eu acho que vale muito a pena. Vocês também têm que ter cuidado obviamente com o vendedor que compram. As coisas podem vir partidas e não virem bem embaladas. Como foi o caso destas. Mas coisas que vocês têm que ver pessoalmente. Como por exemplo as cores das unhas de gel. Normalmente elas variam um bocadinho. Não é que me incomode. Mas pode-vos incomodar a vocês. Então relativamente a cores. E assim é um bocado mais difícil de comprar no AliExpress. E coisas que vocês têm que experimentar. Como por exemplo a roupa. E também o calçado. Eu deixei de comprar roupa no AliExpress. Por isso mesmo. Porque não havia uma grande qualidade nos produtos. Apesar de eu pagar muito baratinho neles. Não eram roupas que eu conseguisse utilizar durante muito tempo. E os sapatos são exatamente a mesma coisa. Acho que só se eu encontrar assim. Um negócio muito muito bom. E uma tabela que seja muito muito clara. Eu vou ter que pesquisar muito para voltar a comprar sapatos no AliExpress. Bem gente. Eu vou então concluir este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um tanto quanto diferente. Se vocês gostam deste tipo de vídeos. Deixem aqui em baixo o vosso like. Subscrevam o canal. Ativem também o sininho. Que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não esqueçam de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau.